Respeita Mulher que veja Se toca uns modão É tapa na mesa E a gente grita Ô Roseta Pelas muchachas Pelas cervejas Os corvo que sa Mulher que veja Se toca uns modão É tapa na mesa E a gente grita Ô Roseta Respeita A minha porta E a minha vivela Tem mais história Que muita novela Respeita Aqui nós dança Colado nas moça Para a noite E bebe com força Se uma não quer Nós parte pra outra Agora vamos brindar Pelas muchachas Pelas cervejas Os corvo que sa As mulher que veja Se toca uns modão É tapa na mesa E a gente grita Ô Roseta Pelas muchachas Pelas cervejas Os corvo que sa As mulher que veja Se toca uns modão É tapa na mesa E a gente grita Ô Roseta Pelas muchachas Pelas cervejas Os corvo que sa As mulher que veja Se toca uns modão É tapa na mesa E a gente grita Ô Roseta Pelas muchachas Pela cerveja, os corpo que saia, as mulher que beija Se toca os modão, é tapa na mesa e a gente grita Ô Roseta!